Série número 2 Nada na pista número 1 Ginásio Clube Português Maria Josefina Cruz Na pista número 2 Do Vila Condense Ana Maria Soares Na pista 3 do Vieirense Sónia Almeida Na pista 5 do Fluvial Portuense Maria Luísa Carrondo Na pista 6 também do Fluvial Portuense Débora Santos E na pista número 7 do Ginásio Vila Real Maria Gisela Pires Maria Gisela Pires E aí E aí Vitória para Sónia Almeida na pista 3 em 1'59'99 Na segunda posição Maria Pires em 2'3'44 Terceiro lugar para Ana Maria Soares 2'5'48 E aí E aí E aí E aí E aí Entretanto damos conta de um record que nos passou há pouco Record Nacional Master C na prova dos 100 Mariposa Para Fábio Pereira do Vila Condense com o tempo 59'03 A superar o anterior record que era de 59'12 Muitos parabéns Fábio De 26 a 28 de Janeiro A Piscina Municipal das Caldas da Rainha Recebe o Campeonato Nacional Open de Inverno Master Sexta-feira 26 Primeira sessão às 11 da manhã Segunda sessão às 15h45 Sábado dia 27 Primeira sessão às 9h30 Segunda sessão às 15h45 Domingo dia 28 Primeira sessão às 9h da manhã Segunda sessão às 15h45 Acompanhe em direto Para mais informações visite o site www.fpnatacau.pt